Minas Gerais está passando por um debate já há duas semanas a respeito da Serra do Curral, imagino que o senhor deva estar acompanhando essa questão que envolve a licença concedida pelo governador Zemo do seu partido à exploração de minério na serra. O que o senhor pensa disso, dessa questão? O senhor acha que a licença dada pelo governo veio em boa hora, está de acordo com o que o senhor acredita? Ou o senhor pensa que há em Minas Gerais, por exemplo, uma minério-dependência? Bom, primeiro, eu não acho que isso aconteceu, essa dependência do minério em Minas Gerais. Aliás, o governador Zemo conseguiu atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento, mostrando a diversificação da economia mineira. Nós temos, numa região pobre, como é o Vale do Jequitinhonha, o crescimento, por exemplo, dos painéis solares. Nós temos energia renovável, energia boa, energia limpa para o Brasil. Nós temos o agro em Minas, que continua sendo um agro muito competitivo, e principalmente na exportação de produtos. Nós temos agora investimento em carros elétricos, baterias. Nós estamos diversificando em Minas, mas evidentemente a mineração ainda é uma coisa importante. Mas, a meu ver, duas coisas sobre o tema. Primeiro, esse é um governo que aumentou muito a barra da mineração sustentável, justamente por causa dos problemas que nós tivemos em Mariana, Brumadinho, etc. Vem aumentando as exigências e a barra da preservação ambiental. Então, a compensação ambiental é uma coisa que está sendo levada a sério a partir daqui. Então, isso me parece um bom ponto. Segundo ponto, que essa questão da Serra do Curral, ela não começou ontem. Ela começou há nove anos atrás, desde que foi apresentado o estudo. Ela vem tramitando há sete anos, ou seja, dois anos de projeto e sete anos de trâmite. Sete anos passando por governos, por órgãos técnicos e sendo aprovada de forma técnica. E mais, e para ser aprovada finalmente agora, com as novas restrições sustentáveis e ambientais impostas pelo governo por causa dessa mudança da realidade depois desses acidentes de Brumadinho e Mariana. Então, o que nós temos de pensar? Se nós contestarmos os órgãos técnicos de tomar decisões e sempre explorar do ponto de vista político por causa de um ano eleitoral, nós cometemos um erro. Aliás, estávamos comentando aqui um pouco antes o que foi quase perder a Heineken aqui por uma exploração errada política da exploração de um fato que não ia ocorrer e que ia trazer muito emprego para a cidade de Pedro Leopoldo. Então, assim, não faz sentido fazer isso. Nós precisamos respeitar os pareceres técnicos, os trâmites, mas se está de acordo com a legislação ambiental, com a legislação de minério, passou por todos os órgãos técnicos e foi aprovada, por que não aprovar? Então, não foi uma aprovação do governador Zema. Foi um processo que tramita há nove anos. Mas o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento, o senhor conhece a Serra do Curral? Conheço, eu estava elogiando o outro dia a vista, maravilhosa a Serra do Curral. O senhor me falou, vai acabar a Serra do Curral. Eu não acho que vai acabar a Serra do Curral. Eu acho que eu queria entender, assim, um pouco até, deve ser interessante o ponto de vista de alguém que é de fora de Minas, digamos. Então, em tese, uma visão mais isenta, mas eu digo assim, até onde vai apenas o argumento técnico, quando nós estamos tratando de uma coisa que é sagrada para os belo-horizontinos e para os mineiros em geral? Há certas coisas em que você não deve tocar. Então, vamos comparar, assim, se houvesse minério no Monte Fuji, os japoneses autorizariam a exploração lá? Ou no Mont Blanc, na França? Ou no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? Isso são monumentos sagrados na natureza, você não toca nisso. E a Serra do Curral está nesse time. Então, a minha pergunta, que é mais quase uma afirmação, é assim, há coisas que são intocáveis, assim, ainda que haja laudos técnicos e explicações e argumentos para justificar que se minere ali, há um sentimento no ar de que não se deve fazer aquilo, porque como é que vai ser amanhã Belo Horizonte sem aquilo? Como é que você vê isso? Primeira coisa, o estudo que eu vi é que representa 1,7% do território. Então, não tem nada a ver que vai destruir uma montanha. O problema é uma parcela ínfima. Primeira fase, né? Primeira fase. Depois tem a segunda... Bom, não sei, o que eu vi lá no projeto... Segunda coisa, que ao longo de todo esse processo, se isso despertar uma consciência de que nós precisamos preservar, vai ter um ou outro movimento político em torno disso. Mas o que a gente tem que pensar é que nós não podemos deslegitimar a parte técnica de uma coisa que vem sendo argumentada durante tanto tempo, porque senão você descredencia o governo. É isso que está acontecendo no Brasil, gente. A gente vem descredenciando o governo baseado em dado e evidência. Isso é uma desgraça. Coloca o Brasil numa situação de enorme insegurança jurídica. E isso é péssimo para atrair investimento, para gerar renda e emprego em Minas e no resto do Brasil. Então, assim, se nós acharmos que essa é uma região que tem que ser preservada, então vamos fazer, então, movimento político, aprovar na Assembleia Legislativa. Aliás, já é parte, que eu saiba, da Céu do Coral, tombada pelo próprio Ibama, já é parte, tomada pelo próprio município. Então, vamos aprovar uma lei e não o governo estadual e parar com isso. Agora, o que não dá é para descartar os dados e evidências, um processo técnico e porque agora que nós descobrimos que a Serra do Coral é a coisa mais maravilhosa, o monumento é o pão de açúcar daqui, então, se não é agora, por que esse movimento não existiu durante esse processo de nove anos de trâmite? Mas a luta pela preservação da serra sempre existiu. E por que ela não foi aprovada? O Olho e as Montanhas é um adesivo de carro às vezes que eu estou criando. Mas por que não foi aprovado? Por que não conseguiu juntar? Esse é uma questão política, mas, assim, os movimentos ambientais e os especialistas técnicos também, que têm opinião diferente, se manifestam há muitos anos. Bem, e Filipe... Nós estamos diante de um impasse, né? É importante dizer que tem uma PEC que tramita na Assembleia Legislativa desde o ano passado para viabilizar o tombamento a nível estadual da serra. Ela está parada lá desde antes dessa questão da mineração, do caso da Tamisa, que é a mineradora envolvida eclodir, ganhar as manchetes, mas está lá. É importante registrar que existe. Mas acho que para a gente concluir, passar régua nesse assunto, só para a gente ratificar uma posição do senhor, só acha, então, que há uma influência política que torna esse debate contaminado em demasia. É isso. Acho. Aliás, acho. Porque estamos no ano eleitoral. Aliás, tudo foi contaminado em Minas, né? Aumento do servidor foi contaminado pela política. Pega aí a renegociação da dívida do Estado de Minas. Manchado pela política. Serra do Curral, manchado pela política. A gente tem que saber a hora de fazer política, a hora de exploração eleitoral, e a hora de olhar para o desenvolvimento econômico de Minas. Tem duas coisas diferentes. E tem que saber separar uma coisa da outra, porque senão tudo vira uma questão politizada, no mau sentido de exploração eleitoral, e as coisas não andam. Aliás, essa PEC não dá nem para culpar o Zema, porque o Zema tem dois deputados, e quem tem a maioria na Assembleia são os outros partidos. Então, isso não é nem sequer parte do governo do Zema. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar de forma organizada a questão ambiental no Brasil.